Emi Gordo Vamos começar esse jogo! Azucena Acaba! Get ready for the next battle! Eu juro pelo meu mestre. Não vou perder! É hora de entrar! Aqui vem o espectáculo de Azucena! É hora de entrar! I know that SELEMENT! Apecie! O que é isso que você quer fazer? O que é isso? Apecie! Agora vai! Fight! Go! Yeah! 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 Vambora! Vambora! Yeah! Yeah! Oh! Yeah! Rounds, 3! Fight! Stay popular! Você não aguenta isso! Não aguenta isso! Você terá outra chance! Eu morri o time! Eu juro pelo meu mestre! Não vou perder! Tchau! Foi a reina de café! Há! Tchau! É isso! É isso! O que é isso? 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 O que é isso?